Graças e paz meus amados, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, estamos de volta trazendo mais um vídeo para esse trimestre, esse terceiro trimestre de 2018, nós tínhamos parado de criar vídeos aqui para o canal por motivos de trabalho, mas estamos de volta agora firmes e vamos dar continuidade a esse trabalho maravilhoso, que é comentar as nossas lições bíblicas da CPAD para adultos e também criar outros vídeos trazendo uma palavra de edificação, exortação e consolo aqui para o canal compartilhando a Bíblia. Meu nome é Moisés Santos, sou obreiro da Assembleia de Deus Ministério Missões aqui no estado de Sergipe, na cidade de Aracaju e é um prazer ter você aqui no canal acompanhando o nosso trabalho, comentando os nossos vídeos e também compartilhando nas suas redes sociais. O meu primeiro pedido é, se você ainda não é inscrito aqui no canal compartilhando a Bíblia, se inscreve aí, por baixo vai ter um botãozinho com o nome inscreva-se e depois que você se inscrever, clica em uma catraca ou em um sininho e ativa ele para você receber os nossos vídeos através do seu e-mail. Sempre que postarmos um novo vídeo aqui no canal, o YouTube vai mandar uma notificação te informando e você vai receber esse vídeo em primeira mão. Neste vídeo de hoje nós vamos comentar a primeira lição da nossa revista da CPAD, que hoje trata sobre o livro de Levítico, que tem como tema Adoração, Santidade e Serviço. Nós vamos estudar durante esse trimestre, esse livro de Levítico, que é um livro pouco lido e também vemos poucas ministrações em nossas igrejas acerca deste livro. E por que não dizer que ele é até mesmo menosprezado pelas igrejas, a maioria dos cristãos, por achar que isso aqui ficou para trás, faz parte da velha aliança e não tem mais nenhuma importância para nós nos dias de hoje. Muitos acreditam que não tem como extrair nada de proveitoso do livro de Levítico para aplicação nos dias de hoje. E essa lição, ela vai nos mostrar quão importante é o livro de Levítico, como todos os demais livros que estão e que fazem parte da Bíblia Sagrada. Porque toda a palavra de Deus, ela é inspirada, ela é proveitosa. E por que o livro de Levítico, ele deveria ser diferente. Então é isso que nós vamos aprender, tirar várias lições acerca do culto, da adoração e da santidade que nós temos que preservar acima de tudo. Nós vamos ver aqui o tema da lição que vamos estudar hoje é Levítico, adoração e serviço ao Senhor. O texto áureo diz, e porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. Levíticos 26, 11. A verdade prática diz, a verdadeira adoração a Deus compreende necessariamente o nosso serviço voluntário, santo e amoroso ao reino. Então, nós temos aqui como objetivo apontar a canonicidade, o gênero literário, a autoria e data do livro de Levítico. Explicar a razão do livro de Levítico e compreender que o livro de Levítico era o manual do sacerdote. Aqui na introdução, nós vamos ver um ponto chave que é de aplicação, não somente para aquela época, mas para os dias atuais que estamos vivendo. E principalmente nos dias em que nós estamos vivendo. Nós vamos fazer um paralelo entre aquela época e a época que estamos vivendo hoje, e nós vamos ver que muitas coisas que o Senhor ordenou para a nação israelita, devemos pegar e aplicar nos dias de hoje, se assim nós queremos um dia nos encontrar com o Senhor nos ares e estar para sempre com Ele. Olha só, portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. Levítico 4, 44 Todavia, ele é imprecedível para compreendermos a essência do culto divino no Antigo Testamento. Nas lições ouvirem, constataremos que ainda temos muito a aprender com a congregação israelita no deserto do Sinai. Quando Deus ordenou a Moisés para escrever o livro de Levítico, nós vamos entender, folhando um pouco as escrituras, por que Deus ordenou para que o seu servo Moisés escrevesse esse livro, cheio de regras, cheio de rituais. E nós vamos entender que Deus, ele tinha acabado de pedir para Moisés construir um tabernáculo, em outras palavras, uma casa para o Senhor, no meio do povo, por que o Deus que se apresentava somente no monte para Moisés, agora ele iria se manifestar no meio do povo. Deus, ele prometeu que andaria no meio do povo, conforme nós lemos aqui, logo no começo. Lemos aqui, no livro de Levítico, 26, 11 E porém o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. Então Deus, ele fez uma promessa, Moisés, ele construiu o tabernáculo, aonde Deus, ele iria habitar, e ele iria no meio do povo. Mas, como agora o povo e como agora os sacerdotes iriam servir ao Senhor, iriam adorar ao Senhor, se Deus não lhes desse instruções bem detalhadas. Então, aqui logo no livro de Êxodo, no capítulo 40, o versículo 31 e 32 diz assim, E Moisés e Arão e seus filhos lavaram nela as mãos e os pés. Quando entravam na tenda da congregação e quando chegavam ao altar, lavavam-se, como o Senhor ordenara a Moisés. No capítulo 1 de Levítico, o Senhor diz, E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo, Fala aos filhos de Israel e dize-lhes, Quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecereis as vossas ofertas de gado, de vaca e de ovelhas. Então, Deus agora começa a detalhar, falar sobre os sacrifícios, a forma como tinham que ser feitos os sacrifícios, todo o ritual e como o povo deveria adorar ao Senhor. Não somente com os lábios, não somente com palavras, Como disse o profeta Isaías no capítulo 29, versículo 13. Deus, ele não queria que as pessoas, o seu povo, ele se aproximasse dele somente com palavras, com seus lábios, mas o seu coração estivesse distante do Senhor. Não era esse o desejo de Deus. Mas qual foi o maior motivo para Deus dar todas essas instruções para a nação israelita? Como todos nós conhecemos um pouco da história de Israel, nós sabemos que Deus chama a nação israelita através do patriarca Abraão. Através de Abraão, veio o seu filho, e através do seu filho, o seu neto, e cada vez mais foi se multiplicando, até que Jacó, e através do seu filho José, ele foi governador do Egito, houve toda aquela fome na terra, e o povo que pertencia a Jacó, Jacó, sua família, todos os seus servos, foram morar lá no Egito. Deus, ele chamou, Deus agora, ele vai multiplicar, a nação israelita vai tornar ele um povo muito numeroso, lá dentro do Egito. Nós sabemos que eles foram afligidos, castigados, mas, depois de 430 anos, o Senhor agora liberta o povo, e conduz o povo pelo deserto. E este, neste momento, que Deus conduzia o povo no deserto, mesmo diante de todas aquelas murmurações, de todas aquelas rebeliões, Deus, agora, ele faz promessas para aquele povo, ele já tinha prometido tirar aquele povo da escarvisão, tirar de lá do Egito, e conduzi-lo até uma terra que mandava leite e mel. Mas, o que aconteceu foi que o povo, em todo o tempo, ele se rebelava, em todo o tempo, o povo, ele se voltava, ou seja, ele ficava contra Moisés, ele ficava contra Deus. Eles duvidavam das promessas que o Senhor tinha feito, através do seu servo Moisés. E agora, Deus, sabendo que aquele povo, ele tinha passado muitos anos, dentro de uma nação idólatra, dentro de uma nação, aonde adorava vários deuses, que tinha costumes diferentes, e nós sabemos muito bem, que paradigmas, ou seja, os hábitos, eles são copiados, as pessoas que começam a andar, se você tem um amigo, e ele não é crente, e você começa a andar muito com ele, alguns vícios que ele tem no linguajar, alguns hábitos que ele tem, mesmo sem você perceber, se você andar muito tempo com ele, você vai acabar copiando alguns hábitos, e hábitos, nós sabemos que tem bons hábitos, e tem os maus hábitos, e você vai acabar copiando, tanto os bons, como os maus hábitos, pessoas que xingam muito, se você andar muito com essas pessoas, se você não vigiar, você acaba xingando também, então isso tudo, isso tudo nos mostra, que existia muitos vícios, que a nação israelita, tinha herdado, da nação egípcia, e como o autor da lição, ele vai explicar muito bem, mais adiante, que para Deus tirar o povo do Egito, bastou apenas um dia, Deus com todo o seu poder, com toda a sua glória, ele foi lá, e tirou o povo, bastou um dia, para Deus, arrancar, a nação israelita, de dentro do Egito, mas, para arrancar o Egito, de dentro, das pessoas, da nação israelita, 40 anos, não foram o suficiente, trazendo para a aplicação, para os dias, em que nós estamos vivendo, nós podemos perceber, que não é diferente, que Deus, ele não mudou, a sua palavra, também não mudou, ela continua a mesma, se nós formos analisar, desde que Jesus falou, que o caminho é estreito, que a porta é estreita, mas também existe, uma porta larga, que conduz a perdição, desde que Jesus, pronunciou essas palavras, de lá, para cá, não houve, nenhuma reforma, nessa porta estreita, ou seja, a porta, que conduz, a vida eterna, continua sendo estreita, mas a porta larga, ela, é a porta, que conduz a perdição, e muitos são, os que escolhem, que entram por ela, então, não mudou, os princípios, da santidade, de Deus, que é o que Deus, exige de nós, olha só, o que Deus, ele, ele, ele pede, do seu povo, o que Deus, ele ordena, do seu povo, no livro de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14, o autor aos Hebreus, ele, inspirado, por Deus, ele nos dá, uma advertência, seguir a paz, com todos, e a santificação, sem a qual, ninguém, verá o Senhor, ou seja, o que Deus, ele está falando, aqui no livro, de Levítico, o que Deus, está falando, aqui no livro, de Levítico, no capítulo 19, no versículo 2, fala toda a congregação, dos filhos de Israel, e diz-lhes, santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou, santo, ou seja, como nós podemos, deixar de lado, o livro de Levítico, se aqui, ele está, cobrando, de nós, do seu povo, santidade, santificação, ou seja, separação, não nos contaminarmos, com as coisas, deste mundo, a preocupação, de Deus, era que, a nação israelita, quando chegasse, na terra de Canaã, eles não se contaminassem, com os deuses, daquela terra, com os costumes, pecaminosos, daquela terra, nós vamos ver, no livro, de números, números, capítulo 14, versículo 44, e 45, veja bem, Deus, ele tinha, ordenado ao povo, Deus, ele tinha dado, um manual, completo, de tudo, que o povo, tinha que fazer, o que não, tinha que fazer, a forma, de sacrifício, a forma, de adoração, a forma, como eles, deveriam, cultuar o Senhor, mas, o povo, ele, ele, desagradou, ao Senhor, de uma forma, que Deus, decidiu, decidiu, que toda aquela geração, não, pisaria os pés, mais dentro, daquela terra, olha só, vamos ler aqui, o livro, de números, o capítulo 14, o versículo 26, e alguns, versículos, posteriores, posteriores, que diz, depois falou o Senhor, a Moisés, e a Arão, dizendo, até quando, sofrerei, esta má congregação, que murmura, contra mim, tenho ouvido, as murmurações, dos filhos de Israel, com que murmuraram, contra mim, diz-lhes, assim, como eu vivo, diz o Senhor, que como falaste, aos meus ouvidos, assim farei, a vós outros, neste deserto, cairá, o vosso cadáver, como também, todos os que, todos os que, de vós, foram contados, segundo toda a vossa conta, de vinte anos, para cima, os que, dentre vós, contra mim, murmurasse, não entrareis, na terra, pela qual levantei, a minha mão, que vos faria habitar, nela, salvo, Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num, olha só, olha só, como, este povo, ele era um povo rebelde, mesmo, Deus, tendo toda a preocupação, de advertir, olha, a terra, que eu estou, dando a vocês, ela já é habitada, lá, tem pessoas, que adoram, a vários, deuses, lá, tem pessoas, que se prostituem, lá, tem pessoas, que fornicam, lá, tem pessoas, que fazem, coisas desagradáveis, derramam sangue, inocente, lá, tem pessoas, que são cruéis, e eu não quero, que vocês, como meu povo, se contamine, com o, com o povo, dessa terra, porque não existe, é, é, não existe, união, entre a luz, e as trevas, não existe, união, entre o santo, e o profano, da mesma forma, que Deus, ele falou, para o povo, que não era, para se contaminar, que não era, para aquele povo, chegar naquela terra, e, copiar, os costumes, os maus costumes, daquela, daquelas pessoas, mas, mesmo, com toda essa preocupação, do Senhor, mesmo, com todas essas advertências, o povo, ele, não deu crédito, a palavra do Senhor, eles, murmuraram, muito, até que as suas murmurações, chegaram, aos ouvidos, do Senhor, e Deus, ele, se desagradou, daquele povo, e disse, olha, vocês não vão mais, entrar nessa terra, todos, que foram contados, de 20 anos, para cima, não, pisarão, os pés, nessa terra, que eu prometi, que daria a vocês, mas, todos vocês, cairão, aqui, nesse deserto, veja só, Deus, Deus disse, que eles, não entrariam na terra, mas, o povo, era tão desobediente, o povo, era tão rebelde, que mesmo, Deus dizendo, que todos eles, morreriam naquele deserto, não entrariam naquela terra, eles, desafiaram ao Senhor, eles, tentaram mostrar, que a palavra, que Deus tinha dado, não valeu, de nada, nos seus ouvidos, o versículo, 44, 45, do capítulo 14, do livro de números, diz, contudo, temerariamente, tentaram subir, ao cume do monte, mas, a arca do conserto, do Senhor, e Moisés, não se apartaram, do meio, do arraial, então, desceram, os amalequitas, e os cananeus, que habitavam, nas montanhas, e os feriram, derrotando-os, até, Ormã, olha só, Deus tinha planos, para aquele povo, de fazer eles, entrarem na terra, de uma posse, uma terra, que manava leite, e mel, mas, como eles, desagradaram ao Senhor, com as suas murmurações, o tempo todo, murmurando, o tempo todo, duvidando, Deus, disse, não vão mais entrar, e, mais uma vez, eles, questionaram, eles, duvidaram, da palavra do Senhor, e, decidiram, por conta própria, entrar, Moisés, disse, certa feita, se, a tua presença, não for no meio de nós, não nos faça subir, desta terra, mas, aqui, no versículo 44, 45, nós vamos ver, que o povo subiu, para tentar entrar na terra, que Deus disse, que eles não entrariam, mas, Moisés, e a arca do Senhor, continuou, no meio do arraial, os rebeldes, foram todos, e subiram, os amalequitas, subiram os amalequitas, subiram os cananeus, contra eles, e feriram todos eles, por quê? Porque, foram rebeldes, claro, que não foi toda a nação, que subiram, mas, como bem sabemos, sempre tem, os seus líderes, os seus cabeças, que são aqueles, que, se levantam, e, acaba, atraindo o povo, formando uma rebelião, como foi, o caso, de Corá, e os outros, seus amigos, que se levantaram, contra o ministério, de Moisés e Arão, sempre tem, os cabeças, que se levantam, induz o povo, a se rebelar, todo esse tipo, de coisa, que nós, sabemos que acontece, tanto na igreja, como lá fora, enfim, nós vemos isso, o tempo todo, da mesma forma, foi o que aconteceu aqui, provavelmente, uma multidão, desesperada, com aquela palavra, que não iriam mais, entrar na terra, eles, sabiam, que estavam, muito próximo, da terra, eles, estavam, bem próximo, da terra, eles, já que estamos, bem próximo, porque, nós não subimos, por conta própria, para conquistar, essa terra, foram derrotados, e envergonhados, isso, é o que acontece, quando, o homem, a mulher, deixa, de dar ouvido, a voz do Senhor, a sua palavra, para dar ouvido, aos seus próprios, pensamentos, e as intenções, do seu coração, coração, o coração do homem, é enganoso, mas, como nós já vimos aqui, alguns conceitos, que eram usados, na antiga aliança, alguns conceitos, que Deus, ele, determinou, no livro de Levítico, como, a forma, como, adorá-lo, a forma, como, o povo, deveria adorar, ao Senhor, a forma, como, tinha que entrar, os sacerdotes, para oferecer, os seus sacrifícios, bem, sabemos, que hoje, cada um de nós, não mais, precisamos, de um sacerdote, ou de um pastor, para ir, até a presença, de Deus, interceder, em nosso lugar, claro, que nós, podemos contar, com a intercessão, dos nossos irmãos, dos nossos líderes, mas, não mais, como antigamente, aonde, apenas, o sacerdote, e o sumo sacerdote, tinham acesso, ao lugar santo, e o sumo sacerdote, ao lugar santíssimo, para interceder, pelos seus pecados, oferecer sacrifício, pelos seus pecados, e depois, pelo pecado, da nação, hoje, cada um de nós, após o sacrifício, expiatório de Cristo, o véu do templo, foi rasgado, e todos nós, somos, considerados, sacerdotes, e podemos ir, até o lugar santo, para oferecer, um sacrifício, só que, as mesmas, exigências, que exigia, que Deus, ele exigia, dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes, na antiga aliança, ele continua, exigindo hoje, hoje, você não vai entrar, até a presença de Deus, para, oferecer, um sacrifício, do tipo, é, um pá de rolinhas, ou um pá de pombos, ou um cordeiro, ou um novilho, uma ovelha, não, não é esse tipo, de sacrifício, que Deus quer, hoje, não é esse, sacrifício, que nós, devemos oferecer ao Senhor, mas, o sacrifício, que devemos, oferecer ao Senhor, hoje é, viver uma vida, de santidade, oferecer, sacrifícios, de louvores, ao Senhor, esse é o tipo, de adoração, que Deus, requer de cada um, de nós, que venhamos, nos lançar em sua presença, nos prostrarmos, diante dos seus pés, e reconhecermos, que nós somos pecadores, que nós, não somos nada, sem a presença de Deus, em nossa vida, e que Ele, é o Deus Todo-Poderoso, é digno de honra, de glória, de majestade, porque Ele, e somente Ele, é santo, e Ele, é digno, somente Ele, por esse motivo, o sacrifício, que Deus exige, de cada um de nós, é, um sacrifício, de louvor, que nós venhamos, nos lançar os seus pés, de todo o nosso coração, reconhecendo, as nossas falhas, as nossas fraquezas, as nossas limitações, e o quanto, dependemos, dele, em nossas vidas, mas, tem alguns detalhes, que, devemos, tem alguns detalhes, que devemos, observar, que Deus, requer de nós, como, por exemplo, os sacerdotes, Arão, e os seus filhos, todas as vezes, que eles, iam entrar, a presença do Senhor, Ele, lavava as suas mãos, Ele, lavava os seus pés, era necessário, ter, uma, uma vestimenta, especial, quando eles, oferecia sacrifício, ele, e ele saía, ele tirava as suas vestes, depois, ele se lavava, e trazendo para, os dias de hoje, vamos, espiritualizar, esse texto, nós não podemos, nos apresentar, diante do Senhor, de qualquer forma, nós temos, também, que nos purificarmos, ou seja, temos que, entrar na presença, do Senhor, com as nossas vidas, santificadas, com as nossas vestes, lavadas, no sangue, do cordeiro, lembra daquele versículo, que diz, em todo o tempo, seja alva as suas vestes, e nunca falte o óleo, sobre a sua cabeça, então, nós podemos ver a importância, do livro de Levítico, para os dias atuais, onde as pessoas, hoje, acham que, adorar a Deus, é de qualquer forma, onde as pessoas, acham que, para servir a Deus, é de qualquer maneira, a Deus, ele só quer o coração, então, vamos servir ao Senhor, de qualquer forma, de qualquer maneira, não é desta forma, se, Deus, na antiga aliança, ele não aceitava, nenhum animal, nenhum sacrifício, que fosse com defeito, que fosse com manchas, porque, hoje, ele vai aceitar, o sacrifício, do seu povo, feito de qualquer forma, de qualquer maneira, nós podemos ver, em nossas igrejas, que existe liturgia, a forma, como o culto, ele é, dirigido, temos, a oração, quando chegamos, aquele momento, de oração, depois, levantamos a oração, a pessoa, que está responsável, por dirigir o culto, faz mais uma oração, para apresentar, esse trabalho, nas mãos do Senhor, para que Deus, tome a primazia, depois, vem os hinos, da harpa, depois, dos hinos da harpa, os conjuntos, as crianças, os adolescentes, os jovens, as senhoras, os senhores, louvam ao Senhor, depois, tem, um outro tipo, de adoração, que é, onde nós vamos, adorar o Senhor, com as nossas contribuições, com os nossos dízimos, e as nossas ofertas, para que haja, mantimento, na casa do Senhor, e depois, é distribuída a oportunidade, para os irmãos, que querem contar uma bênção, os irmãos, que querem, louvar, um hino, ao Senhor, e depois, a ministração, da palavra, e por fim, o encerramento, com a oração, e com os avisos, ou seja, esta é, a liturgia do culto, mas, muitas vezes, nós vamos para a igreja, oferecer um sacrifício, ou seja, vamos para a igreja, com o propósito, de adorar o Senhor, mas, as nossas vidas, não estão, no altar, muitas vezes, nós não estamos, fazendo, verdadeiramente, a vontade de Deus, estamos contaminando, a nossa vida espiritual, com os prazeres, deste mundo, nós estamos, fazendo coisas, que desagradam ao Senhor, lá fora, e depois, entramos na casa do Senhor, vamos lá, diante da presença de Deus, como, se nada estivesse acontecendo, vamos, louvar, e dizemos, que estamos louvando, para Deus, mas, da mesma forma, que Deus, ele não aceitou, o sacrifício, de Caim, muitos, tem oferecido, sacrifícios, ao Senhor, mas, Deus, tem rejeitado, porque, eles não estão, com as suas vidas, no altar, eles não estão, oferecendo, um sacrifício, semelhante, ao sacrifício, que Abel, ofereceu, Abel, ele pegou, o seu melhor, e ofereceu a Deus, quando Deus, chega para Abraão, e diz, se tu me amas, sacrifica o teu filho, Isaac, ou seja, Abraão, ele, não poupou, o seu próprio filho, ou seja, ele estava disposto, a sacrificar, o seu filho, o filho, que Deus tinha prometido, na sua velhice, podemos dizer, que ele, estava disposto, a sacrificar, o seu melhor, por amor, a Deus, mas, hoje em dia, as pessoas, não querem, sacrificar, as suas vidas, por amor a Cristo, elas, não querem, renunciar, aquilo que está, prendendo o seu coração, aquilo que está, fazendo essa pessoa, pecar, aquilo que está, fazendo com que, essa pessoa, cada dia, vá se distanciando, mais da presença, do Senhor, mas, para não renunciar, elas, preferem, muitas das vezes, ou muitas vezes, ir até a casa, do Senhor, de qualquer forma, de qualquer maneira, vai, só para dizer, que não estão desviadas, vão ao culto, muitas vezes, somente como, uma rotina, já entrou, na sua vida, uma rotina, os dias de cultos, então, ela pega a sua Bíblia, bota debaixo do braço, e vai para a igreja, canta no conjunto, tem oportunidade, fala, mas, elas entram vazias, e saem vazias, porque não querem, renunciar ao pecado, e Deus, a todo momento, ele exige, que o seu povo, seja, santo, que é separado, consagrado, não se misturar, com as coisas deste mundo, com os prazeres, quando eu digo, com as coisas deste mundo, eu me refiro, as coisas deste mundo, que contrariam, a palavra de Deus, que contrariam, a vontade, do Senhor, porque bem sabemos, que nós, ainda fazemos, parte deste mundo, bem sabemos, que ainda, temos que lidar, com pessoas, que não, professam, a mesma fé, que nós, e pelo fato, de nós conhecermos, a verdade, e vivermos, através da verdade, isso não significa, que devemos, desprezar, as pessoas, que ainda não tem, esse mesmo conhecimento, que ainda não tiveram, com Cristo, o mesmo encontro, que nós tivemos, no entanto, não devemos, compartilhar, dos seus pensamentos, quando desagradam ao Senhor, não devemos, andar com eles, quando, as suas obras, são más, quando as suas obras, faz com que, nós venhamos, pecar, nos distanciando, cada dia mais, do Senhor, existe um salmo, que é um salmo, bem conhecido, e que se encaixa bem, dentro deste, deste tema, que estamos tratando, que é o salmo, de número primeiro, que diz, bem-aventurado o varão, que não anda, segundo o conselho, dos ímpios, nem se detém, no caminho, dos pecadores, nem se assenta, na roda, dos escarnecedores, agora, preste bem atenção, nesta palavra, antes, tenha o seu prazer, na lei do Senhor, e na sua lei, medita, de dia, e de noite, todas as vezes, que você vê na Bíblia, a lei do Senhor, está se referindo, também, ao livro de Levítico, o livro de Levítico, faz parte, de uma coleção, de livros, chamada de, Pentateuco, que são, os cinco primeiros, livros da Bíblia, cujo autor, é Moisés, servo do Senhor, e que foi, é, inspirado, por Deus, para escrever, esses cinco livros, então, aqui diz, antes, tenha o seu prazer, na lei do Senhor, e na sua lei, medita, de dia, e de noite, nesta época, não existia, ainda, novo testamento, nessa época, só existia, o que? A lei do Senhor, que era o Pentateuco, existia, o livro dos profetas, existia, os salmos, então, quando se refere, a lei do Senhor, o livro de Levítico, ele, se enquadra, se encaixa, dentro, desta lei do Senhor, mas vamos um pouco, mais adiante, então, sobre o livro de Levítico, nós já, é, trouxemos um pouco, de, de conteúdo, aonde, aborda, basicamente, entramos, no tema, sobre, santidade, que é o tema central, do livro, de Levítico, é, a canonicidade, olha, o Levítico, bem como os demais livros, do Pentateuco, foi reconhecido, desde o princípio, como a palavra de Deus, e posto perante o Senhor, junto a Arca da Aliança, no Tabernáculo, Deuteronômio 31, 26, e, também tem o versículo 27, eu até gostaria de ler, para você, o versículo, 27, ele é muito importante, Deuteronômio 31, o versículo 26, que diz, tomai, esse livro da lei, e ponde ao lado, da Arca do Conceito, do Senhor vosso Deus, para que ali, esteja, por testemunho, contra ti, o versículo 27, diz, porque conheço, a tua rebelião, e a tua dura serviço, eis que, vivendo eu, ainda hoje, convosco, rebelde, fosse contra o Senhor, e quanto mais, depois, da minha morte, isso, eram as palavras, de Moisés, servo do Senhor, ele conhecia, muito bem, aquele povo, ele estava, andando com aquele povo, e ele, conhecia a dureza, do coração, daquele povo, por isso, que ele disse, e ele deixou, muito bem claro, tomar este livro, da lei, e ponde ao lado, da Arca do Conceito, do Senhor vosso Deus, para que ali, esteja, por testemunho, contra ti, ou seja, tudo que Deus, tinha ordenado, estava ali escrito, Jesus disse, errais, por não, examinar, as escrituras, nós, quando vemos aqui, no livro, no livro, de João, capítulo 5, versículo 39, diz, examinai as escrituras, porque vós cuidais, tem nela, a vida eterna, e são elas, que de mim, testificam, ou seja, e em outra passagem, ele diz, vós errais, por não, examinar, as escrituras, quando ele fala, examinar, as escrituras, ele também, está fazendo alusão, ao livro, de Levítico, como comprovar isso, no livro de Mateus, no capítulo, de número 8, versículo 4, Jesus, faz alusão, ao que está escrito, no livro, de Levítico, e disse-lhe, Mateus, capítulo 8, versículo 4, e disse-lhe, então Jesus, e disse-lhe, então Jesus, olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, e apresenta a oferta, que Moisés determinou, para lhe servir, de testemunho, isso aqui, está escrito, no livro, de Levítico, no capítulo 14, do versículo, primeiro, ao 32, então, Jesus faz alusão, ao livro, de Levítico, por isso, que o livro de Levítico, ele foi canonizado, ele entrou, dentro da coleção, dos livros, que foram, considerados, inspirados, e, ele faz parte, da lei do Senhor, do Pentateuco, então, nós não temos, nenhuma dúvida, quanto a isso, a autoria, também, temos ciência, que foi, Moisés, que escreveu, esse livro, e, a data, que ele foi escrito, é, pode haver, algumas divergências, mas, vamos dizer, que foi, aproximadamente, no ano, de, mil, quatrocentos, e, quarenta e, cinco, antes de Cristo, um ano, mais tarde, Moisés, levantou o tabernáculo, no deserto, êxodo, 40, 17, foi, exatamente, neste ponto, que o profeta, e legislador, inspirado, pelo Espírito Santo, passou a registrar, as normas, do culto, ao hebreu, imagine, que você, você, vai, fazer parte, de uma igreja, uma igreja, foi, fundada, abrir uma nova igreja, e agora, você vai congregar, nesta igreja, é, óbvio, que tem, que existir, uma liturgia, tem que existir, regras, tem que existir, doutrinas, tem que existir, costumes, e tudo isso, tem que ser, observado, tudo isso, tem que ser, seguido, respeitado, por quê? Porque Jesus, diz que, o que dois, ou três, concordarem, na terra, acerca de qualquer coisa, será concordado, nos céus, só que, a diferença, que aqui, foi o próprio Deus, que estava, falando com Moisés, e dizendo, faça isso, faça desta forma, eu quero que o meu povo, me enciva desta forma, que ofereça, esse tipo de sacrifício, que não tenha mancha, que não tenha defesa, feito, que antes, dos sacerdotes, entrarem, na minha presença, que eles se santifiquem, que eles, se purifiquem, para que, não morressem, porque aquele, que entrasse, na presença, de Deus, de qualquer forma, de qualquer maneira, eles, seriam mortos, jantar, a já vista, o que aconteceu, com, os dois filhos, de Arão, Nadabe e Abiú, que entraram, na presença, do senhor, levando fogo estranho, e por este motivo foram fulminados. Há aqueles que diz que este fogo estranho foi pelo fato de eles não terem pego as brasas do altar que o próprio Deus acendia, ou seja, Deus mandava fogo no altar. E tem aquele versículo do livro de Levítico, se não me engano está no capítulo de número 13, que diz, o fogo arderá continuamente sobre o altar, acho que é 6.13. Levítico 6.13 que diz, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Só que o versículo 12 diz, o fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã e sobre ele porá em ordem o holocauste, sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Então, Deus mandava fogo sobre o altar e o sacerdote tinha que acender as suas lamparinas com as brasas daquele fogo que Deus tinha mandado. Então, acredita-se alguns que eles pegaram por negligência, porque eles conheciam, eles conheciam a lei, eles conheciam os rituais, porque Deus tinha falado especificamente com eles, com Arão, com seus dois filhos, com Moisés, e disse, olha, eu quero que vocês façam desta forma. E deu para ele um padrão de como servia o Senhor, e eles sabiam exatamente que deveriam acender as suas lamparinas com o fogo de Deus tirado do altar. Mas acredita-se que eles pegaram fogo de outro local e eles achavam que para Deus não ia haver diferença. Então, Deus os matou. Outros acreditam que eles entraram embriagados, eles tinham bebido bebida forte e entrou até a presença do Senhor quando Deus tinha falado para eles que quando fosse entrar a presença do Senhor para oferecer os sacrifícios, eles não deveriam beber bebida forte. Independente se foi a negligência da parte do fogo, se foi a bebida forte que eles tinham tomado, eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. E Deus não tolerou aquele erro que eles cometeram. E Deus os matou. Deus tirou a vida daqueles dois homens. E hoje as pessoas querem oferecer sacrifício a Deus de qualquer forma, e Deus não aceita. É sacrifício de tolo. As pessoas querem entrar na casa de Deus de qualquer forma, não tem reverência nenhuma. Às vezes parece até coisa simples, besteira, mas não é. As pessoas entram na igreja em um momento de oração onde muitos irmãos, os que gostam de orar, estão de joelhos, clamando ao Senhor, pedindo perdão, misericórdia, orando pela nação, orando pela igreja, pelo culto, para que Deus possa libertar, salvar, batizar. E as pessoas entram arrastando os pés, entram falando alto, e muitas vezes sentam nos bancos, no horário da oração, e começam a bater papo, começam a cochichar, começam a tirar o foco e atrapalhar aqueles que estão orando. E essas pessoas, em suas mentes cauterizadas, elas acreditam que estão ali, na casa do Senhor, adorando ao Senhor. Será que Deus está recebendo esse tipo de adoração? Será que Deus está se agradando desse tipo de adoração? Ou será que essas pessoas devem meditar no que está escrito no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 5, versículo 1, que diz, Então, se você acha que Deus vai aceitar qualquer tipo de sacrifício, porque estamos hoje na dispensação da graça, hoje Deus tolera muitas coisas, Deus está dando chances, oportunidade, das pessoas se arrependerem dos seus pecados. Mas Deus ainda mata na dispensação da graça. Haja visto o que aconteceu com Ananias e Safira. Eles morreram, pagaram preço, já na dispensação da graça. Então, pegue esse conteúdo, leve para a sua sala de aula, aborde esses tópicos em sua sala de aula com seus alunos, porque Deus vai edificar aos alunos da sua igreja. Mas, vamos ver aqui, para entendermos melhor, a divisão do livro de Levítico. Sempre que nós vamos estudar um livro da Bíblia, nós temos que saber quem é o autor. Como está registrado aqui, nós temos que saber quem é o autor, em que data foi escrito, qual o seu propósito, os temas e os personagens centrais da história. Temos que saber também em que época. E temos que estudar também a cultura, para entendermos o que Deus estava falando para aquele povo. porque nós sabemos que era uma civilização que tem milhares, milhares de anos e tinha costumes totalmente diferentes. Tinham uma cultura totalmente diferente da nossa. Então, temos que entender um pouco sobre isso, para que venhamos interpretar o texto da forma correta, como ele deve ser interpretado. para que, ao invés de fazermos uma exigesse, não venhamos fazer uma exigesse, que é interpretar o texto bíblico de acordo com aquilo que nós pensamos ou queremos. E, às vezes, até para nos beneficiar. Acontece muito. O livro de Levítico. Os personagens centrais é Moisés, Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, que são esses quatro, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, são filhos de Arão. Nadab e Abiú, eles morreram quando ofereceram sacrifícios, que, no caso, fogo estranho. E os outros dois, Eleazar e Itamar, deram continuidade ao ministério sacerdotal. A autoria, já sabemos que Moisés é o autor. A data foi em aproximadamente 1446 a.C. Nós sabemos que, nessa época, os anos eram contados em ordem decrescente, e após a morte de Cristo, foi em ordem crescente. O propósito é ensinar o povo de Deus a viver em segurança diante de um Deus que é santo. Temas principais. Sacrifícios, sacerdócio, purificação e vida santa. Principais acontecimentos. Sacerdotes começam o seu ministério, Levítico 9, e Nadab e Abiú são mortos, Levítico 10. Temos também uma divisão do livro de Levítico, que é baseada em duas partes. Como nos aproximarmos do Altíssimo, que vem do capítulo 1 ao capítulo de número 10, através de sacrifícios. Ou seja, do capítulo 1 até o capítulo 7, e por meio do sacerdócio, do capítulo 8 até o capítulo de número 10. A segunda parte, como alcançamos a santidade. Aí vem do capítulo 11 ao capítulo 27. Por intermédio da higiene, que vai do capítulo 11 ao 16, e da santificação, do capítulo 17 até o capítulo de número 27. A razão do livro, como todos nós já podemos entender, purificar Israel das abominações do Egito, preservá-lo das iniquidades de Canaã, e transformá-lo num povo santo, obreiro e adorador. Purificar Israel das abominações. Bem sabemos que o Egito tinha vários deuses. Tinha até a forma como eles se alimentavam, a sua culinária, comidas sacrificadas aos ídolos, várias crenças e idolatria, que aquele povo, eles eram um povo idólatra. E, quando nós falamos aqui sobre essa purificação das abominações do Egito, é porque aquele povo viveu muito tempo lá, como eu disse logo no começo. E ele acabou herdando muitos costumes, e até crenças. Veja que eles estavam tão acostumados com o Egito, com a sua culinária, que quando eles saíram, e no primeiro ponto de dificuldade que eles encontraram no deserto, ele disse, você nos tirou do Egito para nos matar aqui nesse deserto? Ah, como eu tinha saudade das cebolas de lá do Egito. e começou a se lembrar das comidas que eles estavam acostumados a comer. Já que, já quando nós vamos para o livro de Daniel, nós vamos ver que Daniel, ele propôs no seu coração não se contaminar com os manjares do rei, porque ele sabia que era comidas sacrificadas aos ídolos, e que não agradaria a Deus. Deus, ele dá alguns exemplos do tipo de comida que o povo não deveria comer. Em alguns momentos, Deus, ele fala para que o povo não coma a gordura dos animais. Na época, talvez as pessoas até nem entendessem o motivo, mas, hoje, nós entendemos que Deus, ele estava querendo fazer com que o povo não ficasse doente com colesterol e com outros tipos de doenças, até mesmo a obesidade. Então, Deus, ele estava protegendo o seu povo a todo momento. Não comeu sangue de animais. Então, Deus, ele estava muito preocupado com a santificação do seu povo e para que eles também tivessem, pudessem viver mais anos com saúde, com paz e com tranquilidade. Mas, bem sabemos que, mesmo Deus, ele dando todos, todas essas normas, essas regras, o povo era rebelde. O povo era de dura serviço. Deus queria preservar Israel das iniquidades e transformar Israel em um povo santo, adorador e obreiro, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Se Deus, ele é santo, ele exige um padrão de santidade por todos aqueles que se aproximam dele. Todos nós devemos viver uma vida de santidade, porque o nosso Deus, ele é um Deus santo e zeloso. Atividades santificadoras, tinham atividades cultuais, que no caso, os levitas tinham como atribuição exclusiva zelar pela santidade, perfeição e beleza do culto do Deus de Israel. Número 3, versículo 12. Então, é uma obrigação de cada um de nós zelarmos pela santidade. Hoje, nosso corpo é considerado templo do Espírito Santo. Então, nós temos que zelar desse templo, nós temos que nos afastarmos de tudo quanto nos induz ao pecado, tudo quanto faz com que as nossas ações venham entristecer o Espírito Santo. Então, temos que nos afastar para que as nossas vidas permaneçam santas, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Outro ponto importante é o que está escrito no livro de Apocalipse, que mais uma vez comprova que o que Deus exigia do seu povo lá na Antiga Aliança, através do livro de Levítico, nem tudo foi esquecido, ficado para trás, nem tudo perdeu seu valor. Sabe por quê? Porque no livro de Apocalipse, no capítulo 22, o versículo 15 diz, ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Talvez, veja bem, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, Deus também não queria que o seu povo se misturasse com esse tipo de prática da feitiçaria, que o seu povo fosse consultar os mortos, que o seu povo viesse a estar praticando bruxarias, Deus não queria isso do seu povo. Então, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem e os homicidas e os idólatras. A prostituição também era outro ponto-chave que Deus queria preservar o seu povo. É tanto que uma das formas como Balaão instruiu a baláquia, lança tropeço diante do povo de Israel foi usando mulheres prostitutas para derrubar os homens de Israel, também as mulheres, fazer com que eles se prostituíssem e com isso eles ficariam vulneráveis e Deus iriam tirar sua mão de sobre o seu povo. Então, foi a forma como Balaão instruiu o baláquia a lançar tropeço diante do povo de Israel através da prostituição. E os homicidas, os idólatas, o perigo da idolatria que Deus sempre ele zelou porque ele disse só existe um Deus que sou eu e não existe outro além de mim. Ele sempre instruiu para não adorar com outros deuses como nós vamos ver no livro de Êxodo Êxodo 34 Êxodo 34 14 diz assim Por que por que te não inclinarás diante de outro deus pois o nome do senhor é zeloso deus zeloso é ele e qualquer que ama e comete a mentira mas esse versículo essa partezinha aqui que diz ficarão de fora os cães as pessoas podem pensar em em uma leitura rápida que deus está se referindo a um animal a um cachorro mas na verdade o que deus ele está querendo dizer aqui não é Deus não está aqui simplesmente se referindo a um animal não o que deus ele está querendo dizer como tem o versículo no livro de pedro no livro de segunda pedro que interpreta muito bem esse versículo que diz ficarão de fora os cães no livro de segundo pedro no capítulo dois versículo vinte e um em diante diz porque melhor lhe fora não conhecer o caminho da justiça do que conhecendo desviar-se do santo mandamento que lhes fora dado deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama quando Deus diz aqui ficarão de fora os cães Deus está dizendo aqui aqueles que um dia conheceram o caminho da justiça que conheceram o caminho da justiça e que conhecendo desviaram-se do santo mandamento que lhes fora dado ou seja esses ficarão de fora porque eles são semelhantes a cães que após vomitarem retornam para comer o seu vômito imagine que uma pessoa que lá no mundo era prostituta imagine uma pessoa que lá no mundo ele era traficante ele era homossexual e Jesus vai chama ele porque Jesus disse não me escolheste vós a mim mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos então Jesus chamou dar um banho na sua misericórdia e transforma a vida dessa pessoa e essa pessoa agora começa a testemunhar das maravilhas as grandezas que Deus fez na sua vida porque não citar o caso daquela pregadora bem famosa chamada de Lana Rosen que ela ela era lésbica Deus chamou ela e deu um banho de graça de misericórdia entregou nas mãos dela um dom um talento o dom da pregação e soprou o nome dela pregava pelo Brasil inteiro até em outros países testemunhando o que Deus tinha feito em sua vida a obra de libertação do lesbianismo como Deus tinha feito coisas grandes na vida dela e de uma hora para outra ela dá lugar a sua carne a sua velha natureza porque nós sabemos que o velho homem a velha mulher ela não morreu ele não morreu ele apenas está adormecido e como está escrito no livro de gálatas no capítulo 5 sobre os frutos do espírito e as obras da carne existe uma grande uma grande luta aquele que você mais alimentar é o que vai prevalecer como ela alimentou mais a sua carne ela se afastou da santidade ela tropeçou e caiu e ela casou-se com uma mulher ela renunciou tudo quanto Deus tinha preparado e entregado nas mãos dela e como um cachorro após vomitar volta para comer o seu vômito e como uma porca lavada volta para o despojador de lama ela retornou as velhas práticas ela deixou o caminho da justiça e o verdadeiro mandamento santo que tinha recebido e agora voltou as velhas práticas e Jesus diz que quando uma pessoa ela é liberta o espírito ele sai e ele anda por terras distantes e quando ele sente falta ele volta e encontrando aquela casa vazia ele traz mais sete consigo e habita essa casa é o corpo da pessoa e os seus últimos atos serão piores do que o primeiro e realmente é uma verdade absoluta os últimos atos dessa mulher tem sido piores do que o primeiro porque agora ela até fundou uma igreja chamada se não me engano lugar de refúgio ou alguma coisa assim de refúgio aonde é uma igreja para homossexual para lésbica e que Deus não vai condenar porque diz que a Bíblia não condena a prática homossexual então seus últimos atos são piores do que o primeiro então é isso que está dizendo aqui no livro de Apocalipse ficarão de fora os tãs aqueles que uma vez andaram no caminho da justiça que conheceram provaram e depois rejeitaram e voltaram às suas velhas práticas esses ficarão de fora claro que tem a oportunidade de se arrependerem e voltarem novamente e assim como o pai daquele filho pródigo estava de braços abertos esperando ele com vestes novas Jesus faz da mesma forma com um anel ou uma aliança para colocar no seu dedo e dizer eu faço contigo uma nova aliança os seus pecados eu lanço no mar e deles não me lembro esse é o Deus que nós servimos é isso que nós podemos extrair do livro de Levítico os conceitos os princípios que são baseados na santidade de Deus naquilo que agrada ao Senhor é isso que Deus requer do seu povo era isso que Deus estava pedindo de Israel olha vocês vão estar naquela nação mas não quero que se contamine o mesmo conceito se aplica hoje estamos no meio de uma nação corrompida onde os nossos governantes são corruptos temos que orar por esses homens temos que orar por essas mulheres pelos nossos governantes temos que aplicar verdadeiramente o que está escrito no livro de crônicas se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar orar buscar minha face se converter dos seus maus caminhos então eu ouvirei do céu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra temos que orar pela nossa nação temos que orar pelos nossos governantes para que eles se tornem homens temente ao senhor então nós sabemos que estamos vivendo em um mundo onde só existe trevas e nós somos luz nós somos sal para salgar essa nação para que elas não venham apodrecer mas que através da revelação da palavra através da água cristalina que é a palavra essas pessoas elas possam serem alcançadas serem lavadas e ter as suas vidas regeneradas então esse é o propósito do livro de Levítico esse é o propósito de Deus para a igreja e para encerrar aqui na conclusão tem algo muito importante que diz assim a principal lição que extraímos do livro de Levítico é que Deus Levítico é que o Deus Santo requer duas coisas básicas de cada um de seus filhos que nos separemos do mundo e que nos dediquemos em pureza e santidade ao serviço esse é o nosso culto racional ou seja para servir a Deus não é de qualquer forma não é de qualquer maneira Deus ele tem reservado o melhor para a sua igreja mas não é de qualquer forma não é de qualquer maneira que iremos chegar lá nos céus não sem santidade ninguém verá o Senhor então você precisa aplicar todos esses conceitos que nós passamos aqui acredito que agregou um pouco mais é a sua vida para que você possa levar mais conteúdo para a sua sala de aula e que Deus ele continue abençoando a sua vida como professor pela sua dedicação pelo seu esforço e eu gostaria de deixar uma palavra para você que é professor você que é uma pessoa que ama ama o estudo da palavra que está no livro de 1 Coríntios capítulo 15 versículo de número 1 1 Coríntios capítulo 15 versículo 58 que diz portanto meus amados irmãos sede firmes e constantes sempre abundante na obra do Senhor sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor quando você se dispôs a meditar na palavra a reservar um pouco do seu tempo para estar aqui à frente do seu computador do seu tablet do seu celular assistindo esse e outros vídeos dos nossos amados irmãos que se preocuparam também a reservar um tempo para gravar a administração de uma aula para contribuir para que você aumente um pouco do seu conhecimento para levar para sua sala de aula Deus ele está dizendo que esse trabalho não é vão que há recompensa no momento que eu estou agora finalizando este vídeo é 1h20 da manhã e eu irei editar ele amanhã hoje é já é 1h20 da manhã da terça para quarta-feira pela manhã eu irei editar e subir para o canal então esse trabalho também não é vão que Deus em Cristo continue abençoando a todos vocês que acompanham aqui o nosso canal compartilhando a bíblia se você gostou dessa aula se inscreva no canal compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais deixe um comentário por baixo e eu estarei respondendo o mais breve possível todos os comentários se você gostou compartilha e um forte abraço e até o próximo domingo tchau tchau tchau